Como é que você analisa a eleição, o processo que levou o Bolsonaro a se tornar presidente do Brasil e também esses primeiros anos de governo dele? Acho que é uma conjunção de fatores, né? Primeiro, um antipetismo muito forte, uma indignação muito forte com os escândalos de corrupção, com o desemprego batendo ali os 10, 12%, com a inflação também, aumento de preços ali, também batendo a casa dos dois dítulos, coisas que a gente não via ali desde o Pono Real, taxa de juros também exorbitante, né? O paraíso dos cientistas era só deixar o dinheiro lá, que o ano todo estava rendendo, garantindo ali seus 10, 15% ao ano. Então, acho que o primeiro fator preponderante é essa indignação, esse antipetismo que acabou se tornando um anti-esquerdismo, né? O medo de que o Brasil se tornasse uma Argentina, se tornasse uma Venezuela, a gente tivesse corrido aí para os supermercados, faltasse comida, a gente entrasse numa recessão profunda. Depois, acho que uma preocupação grande com segurança pública também, né? O Brasil batendo 60 mil homicídios por ano, a insegurança muito grande, né? O medo de você mandar o filho para a escola, o medo de você andar na rua, você não poder andar à noite, a sensação de insegurança muito grande, a sensação de domínio do crime, acho que contribuiu também para a eleição do Bolsonaro, que sempre teve um discurso de segurança pública. Também a visão equivocada, na minha opinião, de que ele era um outsider, né? De que ele era um cara de fora, né? Ele sempre foi deputado federal, deputado federal há 20, 30 anos, mas ele conseguiu vender essa imagem de que era alguém de fora da política, né? Era alguém novo, né? E as pessoas também estavam com um sentimento antipolítico também muito forte. Ao mesmo tempo em que houve uma falta de capacidade da direita liberal, da direita conservadora, em construir uma alternativa propositiva, em construir uma candidatura que representasse esses valores, mas que tivesse o preparo necessário, que de fato acreditasse naquilo que estivesse defendendo, o que na minha avaliação não é o caso do Bolsonaro, né? Acho que ele usou muito da direita brasileira para chegar ao poder, usou muito do discurso conservador, do discurso liberal, de privatização, de economia de mercado para chegar ao poder, mas a partir do segundo ano de mandato já fez tudo aquilo que ele dizia que não iria fazer, né? Está começando a inaugurar a obra pública com base no endividamento, está começando a fazer essas alianças com o centrão aqui da Câmara dos Deputados, que ele dizia... Para mim, um dos exemplos mais simbólicos era o Kassab, que na campanha Bolsonaro falava que o Kassab é um dos maiores bandidos do país, né? Hoje o Kassab tem um ministério, né? O meu ministro das telecomunicações que vai conduzir ali um dos processos aí históricos de evolução tecnológica do Brasil, que é a difusão, o leilão do 5G. Enfim, eu acho que ele instrumentalizou a direita brasileira e acabou... E chegou ao poder fazendo isso e no segundo ano de mandato acabou chutando dois dos principais pilares que elegeram. Um, né? Um discurso liberal de privatização, de abertura de mercado, de redução de gasto público, de responsabilidade fiscal, que ficou representado no Paulo Guedes. E outro, né? A agenda de combate à corrupção, que era representada pelo ministro Sérgio Moro. Mas você não acha, deputado, que houve uma certa dificuldade por parte do Bolsonaro em aprovar isso no Congresso Nacional inicialmente, essas mudanças, essa própria movimentação? Porque eu lembro que até o próprio Paulo Guedes, de uma certa forma, tomou para si as negociações e não estava dando certo. Não teve uma responsabilidade do Congresso nisso também, não? Não, com certeza o Congresso tem vários defeitos. Agora, a responsabilidade de trair valores de direita, sem dúvida, é do Bolsonaro. Claro, o Congresso não obriga o Bolsonaro a fazer gasto público, o Congresso não obriga o Bolsonaro a endividar o país, o Congresso não obriga o Bolsonaro a conceder cargo para condenado no mensalão, no petrolão, né? Isso não é obrigação de nenhum presidente da República, ainda mais no presidencialismo tão poderoso que a gente tem que concentrar tantos poderes no Palácio do Planalto, na esplanada, nos ministérios. Não é responsabilidade do Congresso o fato do governo ter demorado dois anos para mandar uma reforma tributária e quando ter mandado, mandado só um terço de reforma. Não é responsabilidade do Congresso o fato do governo ter demorado dois anos para mandar a reforma administrativa e quando manda, manda sem deputado, sem juiz, sem promotor, sem senador, sem presidente da República, sem ministro de Estado. Então, o Congresso tem muitos defeitos, tem muita corrupção no Congresso, tem muito privilégio no Congresso que precisa ser combatido e que precisa ser exposto. Agora, a traição aos valores que levaram o Bolsonaro ao poder não são de responsabilidade do Congresso, é responsabilidade exclusiva dele. Pergunto para você, será que ainda teremos condição de ter no Brasil, de fato, uma liberdade econômica? Porque foi o que deu certo no resto do mundo, né? Se você analisar bem os históricos, Alemanha, próprios Estados Unidos, enfim, foi o que deu certo, né? O que deu a sociedade, fez a sociedade dar certo, foi uma certa liberdade econômica. Você acha que um dia nós conseguiremos isso no Brasil? Olha, um dia eu tenho esperança que sim, né? E trabalho para que aconteça. Agora, infelizmente, no curto prazo, eu vejo o governo indo na direção contrária, né? Apresentando um projeto com aumento de imposto, como apresentou a primeira parte da reforma tributária, com aumento de imposto para a instituição de caridade e para a prestação de serviço, aumento do endividamento e do gasto público, né? Você vê o governo querendo apresentar... Um dos maiores fracassos do governo Dilma foi o PAC, né? Foi o Programa de Aceleração do Crescimento, que era a tentativa de fazer com que a economia do país crescesse com base na dívida pública, né? Era o que, aliás, Hayek, que é um prêmio Nobel de Economia, né? Uma das referências aí para nós liberais, chamava de arrogância fatal. Você achar que meia dúzia de burocratas em Brasília sabem mais como gastar o dinheiro e sabem mais como administrar os sonhos, os anseios e as angústias de 205 milhões de brasileiros melhor do que esses próprios brasileiros. Exatamente a mesma coisa o Bolsonaro está fazendo agora com o Programa Pro Brasil, né? Na peça orçamentária que o governo está enviando para o Congresso Nacional agora, você tem um programa que centraliza recursos no governo federal, ou seja, mais Brasília menos Brasil, o contrário do que o Bolsonaro pegou na campanha, numa tentativa de retomada econômica pós-pandemia. Vai dar errado. Deu errado no governo Dilma. Deu taxa de juros de dois dígitos, inflação de dois dígitos e desemprego. Vai dar errado no governo Bolsonaro também, né? A mesma coisa da tentativa... Sempre que você pergunta, né, para um comunista, né? Porque comunismo não deu certo, eles dizem que nunca foi aplicado, né? Mas sempre que tentam aplicar, é um fracasso. Não importa quantas vezes você tente, seja na Coreia do Norte, seja na China, seja na União Soviética, enfim. Qualquer país que você tente centralizar o planejamento da economia vai dar errado, porque nenhum burocrata é iluminado o suficiente para entender o valor individual que cada pessoa dá para os seus sonhos, para os seus anseios e para as suas aspirações do que a própria pessoa, né? Tem muitos quadros de esquerda, ali o Haddad, o Ciro Gomes, a Marina, que defendem esse programa desenvolvimentista, né? Me deem o seu dinheiro que eu gasto ele por você. É o absoluto contrário do liberalismo, então, infelizmente, no curto prazo, eu não vejo o governo caminhando nesse sentido. Acho que no primeiro mandato caminhou. Você teve a Lei de Liberdade Econômica, que foi importante, relatada aqui por um colega e um amigo, o Jerônimo Gerguen. Você teve a Reforma Previdenciária, que infelizmente a proposta de capitalização não foi aprovada. A gente tem uma Previdência como a da Suécia, né? Baseada em dividendos e não baseada em dívida, como a gente tem hoje. Mas, no segundo ano de mandato, realmente, acho que o Bolsonaro, infelizmente, decidiu descambar para o populismo, para o gasto público, né? Você não acha que se a direita, com todas as suas matizes, não se unir, não vai facilitar a esquerda voltar ao poder, não? Eu acho que o Bolsonaro está pavimentando a volta da esquerda para o poder. Porque, da mesma maneira que a Dilma foi a melhor coisa que aconteceu para o liberalismo no Brasil, porque a coisa mais fácil do mundo era você falar, olha, olha isso aí, olha o governo Dilma. Isso aí é um governo de esquerda. Isso aí é um governo centralizador. Era a coisa mais fácil você converter um cara para o liberalismo usando a Dilma de exemplo de fracasso da esquerda, usando a Dilma de exemplo de fracasso do intervencionismo. Da mesma maneira, é muito fácil para a esquerda usar o Bolsonaro e falar, está vendo como a direita dá errado? Está vendo como esse negócio de privatização, liberalismo dá errado? Ainda que ele não esteja fazendo, é a imagem que ele vende. E essa imagem fica no imaginário coletivo, assim como a imagem da Dilma, ser uma pessoa de esquerda. Então, eu acredito que para a direita ter uma chance em 2022, ela precisa construir uma alternativa. Qual é a sua alternativa, você me pergunta? Não sei, pode ser o Moro, pode ser o Mandetta, pode ser outro nome que vai surgir, não sei qual é esse nome, mas a gente precisa pensar numa alternativa, porque continuando do jeito que está, ainda mais com investigação de rachadinha em funcionário fantasma, do Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, cheque de R$ 89 mil para a primeira-dama, chegando no próprio Jair Bolsonaro, eu acho que a situação do presidente se complica bastante, principalmente na classe média, que é quem geralmente pauta o debate público, principalmente nas eleições presidenciais, a gente precisa construir uma alternativa que seja efetivamente, que acredite nos valores liberais, acredite nos valores conservadores, que tenha propostas e que tenha embasamento para defender esse posicionamento e que seja desvinculado de qualquer, não tenha rabo preso, de qualquer envolvimento de desvio de dinheiro público, seja de assessor, seja de empresa estatal, enfim.